E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Olha só, após receber alta temporária, Eliana fala sobre gestação de risco e fãs ficam preocupados. Grávida de Manuela, a apresentadora do SBT, segue em repouso absoluto na casa de sua mãe. Poucos dias após receber uma alta temporária do hospital, que estava internada em São Paulo, Eliana falou sobre a gestação de risco nesta segunda-feira. Grávida de uma menina, que se chamará Manuela, a apresentadora do SBT, revelou que segue em repouso absoluto na casa de sua mãe e que tem fé que dará tudo certo na reta final da gestação. Abre aspas. Sigo em repouso absoluto, mas com fé de que tudo vai dar certo, fecha aspas, disse Eliana em sua rede social. A loira ainda compartilhou uma mensagem sobre a oração e o amor. Abre aspas. Orar por alguém é dizer eu te amo escondido. É amor sem ser visto, sem plateias ou aplausos. Orar é fortalecer o outro, abraçá-lo, invisivelmente. Fecha aspas. Dizia o texto. Vale lembrar que a apresentadora Eliana é um dos maiores nomes da televisão brasileira. A comunicadora está vivendo um momento muito complicado em sua vida. Recentemente, ela teve um deslocamento de placenta e por isso precisou ser afastada da televisão. Ela, que agora está grávida de seis meses, do seu segundo filho. Ela, que já é mãe de Arthur, de cinco anos, recentemente é contratada da emissora de Silvio Santos do SBT. Surpreendeu ao revelar o seu destino. E sua filhinha, Manuela, Eliana, que estava há um mês internada, acabou revelando que teria uma alta temporária. Ela ganhou 15 dias na casa da mãe, mas frisou que voltaria para o hospital, onde iria parir a pequena Manuela. Olha aí, galerinha. Se você curtiu mais essa informação, se inscreva agora mesmo em nosso canal. Ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo de última hora. Eu sou Washington Lisboa. Mais informações tem aqui embaixo na descrição do vídeo, juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.